O prédio do Cine Brasil foi aberto à população no dia 24 de julho de 1947, exato um mês depois de Caratinga completar 99 anos. A bela arquitetura, que ainda hoje nos encanta, causou deslumbre na população da época. A edificação da Praça Getúlio Vargas era a materialização de que o cinema significava na época, o progresso. A televisão não havia chegado ao Brasil, só se ouvia o som das notícias e novelas pelo rádio. Assistir as imagens da Segunda Guerra Mundial era possível apenas com películas. Toda essa movimentação social em torno do cinema fez com que ele se tornasse um ótimo negócio para os empresários. O local foi desativado há anos e Caratinga ficou sem esse espaço que poderia receber apresentações de teatro, dança, música e cinema. E é com o objetivo de transformar o Cine Brasil em um ponto de memória que o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural e cidadãos caratinguenses lutam pelo tombamento do prédio. E para falar um pouco mais sobre esses últimos acontecimentos que nos pegaram de surpresa com a demolição do Cine Brasil, estão aqui conosco o advogado e professor de Direito Humberto Luiz Júnior, advogado especialista em conservação do patrimônio cultural Emília Freitas de Resende, a chefe da sessão do patrimônio histórico da Prefeitura de Caratinga, Lourdes Rodrigues, e o membro do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, Leandro Braga. Emília, quais os amparos legais que demonstram que a demolição do Cine Brasil é irregular? O primeiro documento que retrata a questão da proteção do patrimônio cultural no Brasil é o Decreto-Lei nº 25, de 1937, que ele vem dizendo que o tombamento é o processo pelo qual se dá a proteção do patrimônio cultural, e o patrimônio deve ser visto como um patrimônio cultural quando ele está atinente à preservação da memória de um povo. E desde esse Decreto nº 25, de 1937, que várias outras leis, até chegar à Constituição de 88, no artigo 216, vieram tratando do caso. E no artigo 216 da Constituição Federal, no parágrafo 1º, fala que cabe ao poder público a proteção do patrimônio cultural. E o que nós vimos foi o descumprimento desse dever fundamental da administração. Até porque, independente de já existir, que vai ser dito aqui, um processo de tombamento em andamento, houve um desrespeito à nossa Carta Maior, que é a Constituição. Então, isso acaba que podemos analisar que foi uma falta de cidadania quando aconteceu algum documento, quando assinaram algum documento, para impedir que o processo de tombamento fosse feito. Vale lembrar que há muito tempo se pensa em declarar o prédio do Cine Brasil como patrimônio histórico da cidade. A primeira vez foi ainda no governo de Zé de Assis, coincidindo com a criação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico da Cidade. Mais recentemente, foi aberto outro processo de tombamento, que acabou sendo arquivado pelo governo municipal, por força de decreto assinado pelo então prefeito João Bosco Pessini. Em 18 de junho, e publicado em jornal de pequena circulação na cidade, exatamente no dia do aniversário da cidade. Ludinha, em qual estágio que está o processo de tombamento do Cine Brasil, esse processo recente do tombamento? Olha, tudo começou depois, igual você falou aí, do governo de Zé de Assis. Em 2009, teve início a outro processo de tombamento. O Conselho da época decidiu em fazer o tombamento, mandou a notificação para o proprietário, mas na época ele não quis receber a notificação, mas soube que a gente estava na tentativa de mandar a notificação, e até pediu verbalmente que não fizesse o tombamento. Mas não por escrito, não através de uma impugnação. E, na época, o Conselho da época paralisou o processo. Porém, aconteceu, ano passado, numa reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, foi apresentado um projeto de demolição do edifício para a construção de um prédio de dez andares no local. E, nessa reunião, o promotor da época, o doutor Marcelo, que estava na cidade, ele disse que não podia fazer essa demolição e nem construir o prédio de dez andares, porque o imóvel era tombado. E aí teve aquele questionamento se era ou não tombado. Eu falei para ele que realmente teve a iniciativa do Conselho de fazer o tombamento, porém, a pedido verbal do proprietário, o processo foi paralisado. Foi, então, que o promotor falou o seguinte, que, a partir do momento que existe a decisão do Conselho em tombar, já não pode mais fazer demolição. Porque, se o Conselho decidiu, ele é deliberativo, ele tem total autonomia para o tombamento e também para o destombamento. Então, foi aí que o doutor Marcelo, na época, exigiu que desse continuidade ao processo de tombamento, pediu que mandasse uma nova notificação para o proprietário e foi encaminhada essa nova notificação. E, então, ele não aceitou, mas aí o Conselho atual pediu que, então, ele fizesse uma impugnação por escrito. E ele teria um prazo, após a notificação, de 30 dias para responder essa impugnação. A impugnação respeitou o prazo, entregou a impugnação. A partir desse momento, o Conselho tinha um prazo de 60 dias para contra-impugnar ou aceitar a impugnação dele. E o Conselho contra-impugnou, não aceitou a argumentação dele. Uma vez que, realmente, é um imóvel que tem uma história para o município de Caratinga, que isso é visível, além da arquitetura, tem todo um contexto histórico. E o Conselho foi também uma exigência do Ministério Público, do promotor da época, que desse continuidade nesse processo. Então, quando vem, encaminhamos a contra-impugnação. E essa contra-impugnação, mais a impugnação, toda a documentação, o promotor daqui, o doutor Marcelo, encaminhou para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que é o doutor Marcos Paulo, que é o responsável pelo patrimônio histórico do Estado. mandou de lá também um parecer técnico, da historiadora do Ministério Público de Minas Gerais, um parecer técnico pedindo para a gente dar continuidade para o Conselho, dar continuidade ao processo de tombamento, uma vez que, de acordo com a contra-impugnação, percebeu-se que, realmente, o prédio tinha um valor histórico e arquitetônico e que merecia dar continuidade a esse processo de tombamento. E foi, então, que encaminhamos, o Conselho encaminhou para o jurídico a solicitação para fazer o decreto de tombamento. O histórico já estava sendo preparado, o processo já tinha começado por aí, para ser feito o dossiê de tombamento. E não tivemos resposta do decreto. O decreto não foi feito. E aí fomos pegos de surpresa também com o decreto pedindo para arquivar o processo. E aí parou novamente. E o que pode ser feito, vocês podem perguntar também, o que pode ser feito, a partir de agora, em relação ao tombamento? O que foi feito com essa manifestação, nessa surpresa que a gente teve com a demolição do prédio? O que pode ser feito agora e o que está sendo feito agora? Na verdade, o prédio do Cine Brasil já encontra-se tombado. Esse procedimento feito pelo Conselho, ele significa um tombamento provisório. Já está na terceira etapa desse processo. Esse processo é regulamentado pelo decreto-lei 25 de 37. E já existe o tombamento provisório. E o artigo 10, parágrafo 1º, desse decreto-lei 25 de 37, diz que para todos os efeitos, o tombamento provisório se equipara ao tombamento definitivo. O que acontece? O Conselho, juridicamente, ele tem autonomia deliberativa. Uma vez iniciado o procedimento pela administração pública e chegado ao consenso, por votação pelo Conselho, que aconteceu e está registrado em ata, o imóvel já se encontra tombado provisoriamente. Então não poderia ter feito nenhuma construção, demolição, nada disso? Nenhuma intervenção sem antes passar pelo crivo do Conselho. Acontece que, encaminhado pelo Conselho para o Executivo Municipal publicar o decreto de tombamento, o Executivo Municipal preferiu arquivar o procedimento. Porém, o prefeito não tem esse poder discricionário. É ato vinculado do prefeito de acordo com a lei, ou seja, ele é obrigado a acatar a deliberação do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural, o que ele não fez. Com base nisso, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou uma ação cautelar civil pública requerendo que fosse anulado esse decreto do prefeito, que ele tivesse primeiramente os efeitos suspensos para depois na ação principal ser anulado e que fosse desconsiderado todo o efeito que esse decreto pudesse ter tido, como, por exemplo, autorizar a demolição, autorizar construções. O juiz Alexandre Ferreira, da segunda vara civil para quem o processo foi distribuído, ele acatou o pedido do Ministério Público, determinou imediatamente a suspensão dos efeitos desse decreto do prefeito, exatamente por entender que o prefeito não tem essa autoridade jurídica para ir contra a deliberação do Conselho, suspendeu também o alvará de demolição, o alvará de construção, ou seja, a obra está completamente embargada atualmente pela decisão do juiz de direito da segunda vara civil, doutor Alexandre Ferreira, que, inclusive, culminou multa no valor de 5 milhões de reais para o proprietário, caso ele continue com a intervenção que ele fez lá nessa obra. Portanto, juridicamente, a situação do Cine Brasil, ele está tombado provisoriamente. Esse tombamento provisório, ele tem efeitos de tombamento definitivo, até que esse decreto do prefeito seja publicado como efetivamente definitivo o tombamento e o registro no livro de tombos. Isso é até interessante para a cidade, porque você tem, de acordo com a legislação estadual, o ICMS histórico e cultural. Isso, inclusive, fomenta a renda também para o município. De tal sorte que qualquer intervenção que é feita nesse imóvel, até mesmo antes dessa intervenção judicial, é completamente irregular, porque fere a legislação brasileira atinente à espécie. Então é importante as pessoas saberem que, além desse processo de tombamento, manter a história de Caratinga, o Cine Brasil hoje, de pé, ele traz uma renda para a cidade. Traz essa receita para a cidade. A gente sabe que o Cine Brasil, ele foi começado a destruição dele, de trás para frente, há uma semana, alguns moradores falaram sobre isso, que essa demolição já vinha acontecendo, até chegar à fachada. A fachada começou a ser demolida na sexta-feira, à tarde, e o juiz, o José Antônio Cordeiro, esteve lá e verbalmente ele embargou. O que significa isso? E mesmo assim, esse embargo verbal não aconteceu, porque as pessoas continuaram demolindo o Cine Brasil durante a noite. O que significa isso? O que é para vocês que estiveram lá nesse fim de semana? Para contar o acontecido, eles respeitaram durante a tarde da sexta-feira, o sábado, e aí no domingo, às 5 horas da tarde, a Bia Mussi, passando por ali, viu e já ligou para mim, porque eu estava com os papéis, por eu ser membro do conselho, da promotoria, porque a promotoria tinha esse pedido, um pedido de paralisação das obras, da demolição, na verdade, nem a obra. E, nesse meio tempo, o juiz, no sorteio do juiz, caiu justamente no doutor Alexandre, que ele não estava na cidade. Então, ele não pôde julgar esse pedido do Ministério Público, e acabou acarretando nessa maratona que a gente teve que fazer no final de semana. Eu quero aqui dar os parabéns para todos os guerreiros que a gente está chamando as redes sociais, que ficaram lá firmes e fortes. Se não fosse a mobilização social, se não fosse as autoridades se sensibilizarem também com os pedidos nossos, o Cine Brasil hoje não estaria, nem aquele, o resto, o que sobra dele, da fachada, estaria lá. Então, quero dar aqui publicamente os parabéns às pessoas que objetivamente contribuíram, sabemos que muitas pessoas não podem contribuir por várias questões, outras, e pessoas que gostariam de estar, mas tinham obrigações também, mas aqui ficou o nosso registro. Agora, a partir disso, é que é bacana a gente frisar a função de um conselho municipal, porque as pessoas ouvem muito falar e não sabem o que é um conselho municipal. O conselho municipal é criado para ajudar o executivo a governar uma cidade. E dentro dele, a função dele também é democratizar mais as decisões. Portanto, ele tem... A Lurdinha vai me ajudar aqui, até complementar, eu vou falar de uma linguagem bem coloquial. Ele é representado em 50% da sociedade civil, que somos nós, cidadãos comuns. Eu, como sou jornalista, fui convidado a estar lá representando os meios de comunicação. E 50%, entre outros profissionais, é claro, e os outros 50% são ligados à prefeitura, ao poder executivo, a qual a Lurdinha faz parte, porque ela é técnica lá desse setor, entre outras pessoas também. Então, a opinião do executivo ou do poder público já é representada dentro do conselho. Dali, a gente tira decisões. Se a decisão que a gente toma dentro do conselho, depois tem que passar pelo crivo do prefeito, qual é a função de um conselho municipal? Então, essa pergunta a gente vai repetir, a gente vai fazê-la novamente no próximo bloco. A gente vai continuar discutindo esse assunto da demolição do Cine Brasil. A gente vai fazer isso da demolição do Cine Brasil.